Mulher e duas crianças morrem em ataque russo à rota de fuga perto de Kiev. Vídeo mostra o momento da explosão. Irpin está sob intenso ataque das tropas de Moscou. Fotógrafo brasileiro registrou a fuga de civis em direção à capital, passando por ponte em ruínas. Assista agora em... Últimas notícias. Uma mulher e duas crianças morreram neste domingo. 6. Em um ataque de morteiro russo à rota de fuga que os moradores de Irpin, a noroeste de Kiev, estão usando para escapar do avanço das tropas invasoras. Irpin é um subúrbio da capital e está sob forte ataque russo. Muitos moradores têm tentado fugir para Kiev por uma estrada que passa por uma ponte derrubada. A explosão ocorreu num trecho da estrada logo após a passagem da ponte. O exato momento do ataque foi registrado no vídeo acima. O morteiro. Abre aspas. Caiu na rua, levantando uma nuvem de poeira de concreto e deixando uma família, uma mãe, um pai, um filho adolescente e uma filha que parecia ter cerca de oito anos, atirados no chão. Soldados correram para ajudar, mas a mulher e as crianças estavam mortas. O pai ainda tinha pulso, mas estava inconsciente e gravemente ferido. Fecha aspas. A bagagem deles, uma mala com rodinhas azul e algumas mochilas, estava espalhada, junto com uma caixa verde com um cachorrinho que latia. Detalhe o diário americano. O jornal ainda informa que as forças ucranianas estavam envolvidas em confrontos nas proximidades, mas não nesse local por onde os civis tentavam fugir. Irpin fica em Trostomel, onde há um aeroporto cujo controle é disputado desde o início da guerra e a capital. O grande comboio russo que aguarda para dar o golpe final contra Kiev está um pouco mais ao norte. Mulheres, crianças, idosos, animais de estimação, têm que fugir caminhando sobre os restos da ponte. O fotógrafo brasileiro Gabriel Tem registrou no sábado como os moradores de Irpin passam pela área da ponte derrubada. O fotógrafo brasileiro Gabriel Tem registrou no sábado como os indones de estimação, tem que fugir caminhando sobre os restos da ponte derrubada. O fotógrafo brasileiro Gabriel Tem registrou no sábado como os montaninhos de estimação, tem que fugir caminhando sobre os dois resultados da ponte derrubada. Obrigado.